Boa noite, amigos. Aqui é o Vovô TikTok. Estou dando uma passadinha aqui para agradecer a cada um de vocês que esteve na minha live do YouTube de Fortnite. Obrigado, pessoal. Foi um grande sucesso. Chegou a entrar mais de mil pessoas na live e muitas pessoas jogou comigo. Desculpa aí quem não pôde entrar para jogar comigo, mas amanhã vai ter mais, pessoal. Pessoal, vocês que não jogaram comigo podem ter certeza que eu vou convidar cada um de vocês. E o meu code vovô TikTok, pessoal. Eu ainda estou aprendendo a jogar, mas o importante é me divertir com os amigos. Então, pessoal, todos os dias tem live de Fortnite aqui no YouTube. Conto com carinho a compreensão de cada um de vocês. São muitos amigos. Eu não consigo chamar todo mundo, mas eu tento chamar o máximo de amigos que eu posso. E pode ter certeza, pessoal, que eu estou muito feliz com o carinho que eu venho recebendo de vocês. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Meu nome é Luiz Carlos de Camargo, conhecido como vovô TikTok. Eu moro em Valinhos, trabalho numa empresa que fabrica papel e caixa de papelão há 18 anos. E agora também estou fazendo conteúdo no TikTok e aqui no YouTube. Faço live de Fortnite todos os dias e jogo personalizada com os amigos. Meu nick, vovô TikTok, me adiciona lá, pessoal. E quem puder apoiar o code do vovô, vovô TikTok. Vou ficar muito feliz, amigos. E pode ter certeza que você que está vendo esse vídeo ainda vai jogar comigo, vai se divertir. O importante é a gente se divertir, pessoal. Não importa quem ganha ou quem perde. O importante é a gente se divertir. E muito obrigado pelo carinho que eu recebo de cada um. Deus abençoe a todos, pessoal. Todos os dias, live de Fortnite com os amigos. No TikTok e no YouTube. Vovô TikTok. E meu code Vovô TikTok, pessoal. Apoio o vovozinho na loja de ites do Fortnite. E já tenho 2.1M de amigos. E no TikTok está indo para 18k de amigos. Muito obrigado. Um beijo no coração. Fica com Deus.